Hã? Mas o que é aquilo ali? Ô, lalau! Ô, meranha! Olha só, o Coringa acha que só ele sabe empinar Mas eu tô bem sem, olha só Agora sim, eu vou chamar no grau, no grau, no grau, no grau Nossa, o meranha caiu! Vou ajudá-lo! A bicicleta dele estragou toda Ô, meranha! Ô, meranha, levanta! Ô, meranha! Ô, meranha! Meranha! Meranha, por favor, responde! Responde! Socorro! Alguém ajuda! Ah, não! Eu vou ter que ligar pro socorro! Vou pedir ambulância! Ah, atende, atende, atende! Ah, por favor, por favor! Ô, tem alguém ligando aqui pro hospital, deixa eu ver quem é Alô, hospital super-heróis? Em que posso ajudar? Socorro, o meranha caiu aqui na rua dos aranhas Meu Deus do céu, ele caiu de bicicleta e pirando Por favor, me ajuda, me ajuda! Ô, pode deixar com a gente, aí já tá a caminho Já já a gente chega aí, tá bom? Tchau, tchau! Ah, vê se não demora! Ah, o meranha aguita firme, o meranha já tá vindo O primeiro socorro já tá vindo, o meranha! Socorro, o meranha, responde! Ah, meu Deus do céu, ele não tá se mexendo! Operação! Salvar o meranha! Ah! Ah, o meranha aguita firme! Ah, eu vou ter que levar sua bicicleta pra oficina! Mas primeiro você, homem-aranha! Ah, meu amigo, levanta! Homem-aranha, me responde! Ah não, ah não, homem-aranha! Olha só, exclusivo, exclusivo aqui na TV-aranha! Vem cá, câmera, vem cá! Olha, exclusivo, o acidente aqui que entra o homem-aranha e a bicicleta! Filma ali, filma ali, filma ali! Ah, eu acho que a reportagem tá vindo ali! Olha o que aconteceu, o homem-aranha tá caído! Ô, homem-aranha, vem cá conversar aqui com a reportagem! Vem cá, vem cá, vem cá! Calma aí! Espera aí, espera aí! Já tô indo! Exclusivo, o homem-aranha tá chegando aqui pra contar pra gente o que que aconteceu! Homem-aranha, bom dia! Diz aí pra gente o que que aconteceu aí! Bom dia, bom dia! O homem-aranha foi tentando empinar igual o Coringa, cara! Igual o Coringa! Igual o Coringa lá, olha lá pra você ver! Certo, e aí? O que que aconteceu mais? Fala aí! O homem-aranha não sabe empinar e ele esborrachou no chão e caiu e desmaiou na hora! Olha só, pessoal, olha o que aconteceu! O homem-aranha foi dar um grau, empinar com a bicicleta, só que não soube! E acabou caindo, é isso mesmo aí, homem-aranha? É, ele caiu! Só que eu liguei pra ambulância e já já tá em caminho! Espero que... Olha lá, já tá vindo já! Olha lá, olha lá! Olha só, exclusivo! Como vocês podem ver, a ambulância tá chegando pra atender o homem-aranha! Ah, corre, 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 corre! Ah, olha aqui! Aqui tá o homem-aranha, olha como ele tá! O médico Hulk chegou ali pra atender o homem-aranha! Será que ele tá bem? Será que ele tá bem ou tá mal? O que vocês acham? O que você acha? Ele tá bem? Eu acho que ele tá muito mal! Tem que levar ele pro hospital logo! É isso, gente! Então vamos ver se ele tá bem ou se tá mal! Confere aí! Ah, vamos ver se o homem-aranha tá bem! Deixa eu ver aqui! É, tá tudo certinho! É, pelo jeito ele tá bem! Nossa, o que aconteceu? É, pelo jeito ali parece que o homem-aranha tá bem, hein! Olha só! Ah, vamos pegar o homem-aranha e colocar aqui na cadeira de roda! Ah, mas ele tá pesado! O que esse homem-aranha tá comendo? Mesmo eu sendo Hulk, eu não tô aguentando! Ele tá muito pesado! Olha só, pessoal de casa! Pelo jeito o médico não tá conseguindo pegar o homem-aranha não! Ele tá pesado! E você acha que ele vai conseguir pegar? Eu acho que não vai conseguir não! O homem-aranha é muito pesado, né, cara? Olha lá! É isso mesmo, pessoal! O homem-aranha tá pesado! O médico não tá aguentando não, né? É, não tá aguentando não! É isso aí! Vamos ver ali se ele vai conseguir! Ah! Ei, vocês dois! Me ajuda aqui a pegar o homem-aranha e colocar na cadeira de roda! Olá, homem-aranha! Pelo jeito ele tá precisando de ajuda, mas eu sou repórter e não posso ajudar não! Vai lá ajudar você! Eu? Eu não, cara! Vai você! Não, cara! Eu sou repórter! Vai lá ajudar! Você? Você é o homem-aranha também! Eu sou o homem-aranha, mas eu sou repórter! Não posso! E olha a minha roupa! Vai lá você! Anda! Me ajuda aqui! Colocar o homem-aranha na cadeira de rodas! Olá, homem-aranha! Vai lá ajudar ele! Ah! Você também não serve pra nada, repórter! Vai lá, homem-aranha! Ajuda ele! Pode deixar! Anda logo! Fica reclamando! Vamos lá, pessoal! Vamos ver se ele vai conseguir pegar o homem-aranha! Vamos ver! Vamos ver! Filma lá, câmera! É, ele tá muito pesado! Vai lá, vai lá, vai lá! Vou pegar aqui e você pega aí! É, você pega daí! Olha, homem-aranha! Força! Ah, será que eles vão conseguir pegar o homem-aranha? Confere aí! Filma lá, câmera! Filma lá! Força, homem-aranha! Ele tá muito pesado! Ah, vamos colocar ele ali! Pega aqui! Calma, calma, calma! Nossa, esse homem-aranha tá pesado demais! Ele tá muito pesado! Ah! Olha, pessoal! Depois de muita luta, eles conseguiram colocar o homem-aranha na cadeira de rodas! Ah, isso! Agora coloca o braço dele aqui! Isso! Ah, homem-aranha! Coloca a perna dele ali em cima! Tá pra mim, ó! Vou colocar o braço aqui, doutor! É, a perna aí em cima aí, ó! Tá, vou colocar aqui! Coloca em cima! Coloca em cima aí! Ah, beleza! Isso! Ah, aqui! Pronto! Vamos levando pro hospital! Ah, agora vamos levando pro hospital! Olha como ele tá molendo! Ah, cabeça no inferno! Tá muito mole! Agora vamos saber mais a respeito! Ô, médico! Vem! Faz favor aqui, entrevista! Nossa, esse homem-aranha! Ah! Eu? Eu é pra ele aí? É você! Vem cá! Vem cá dar entrevista aqui pro jornal! Ah, tá bom! Já tô indo aí! Ô, minha-aranha! Cuida dele aqui pra mim! Cuidado aqui, ó! Cuidado com ele! Viu que eu vou lá rapidinho! Só olha ele aí pra mim! Tô indo lá! Viu? Cuidado dele aí! Cuidado! Cuidado! Cuidado que ele vai aí! Cuidado, eu, velho! Que eu vou lá rapidinho! Vai lá, entrevista! Viu? Olha, o médico tá chegando aqui! Vamos tirar as dúvidas com ele! O que que aconteceu? Bom dia! Bom dia! Ô, doutor! É... Fala aqui pro pessoal de casa! Estamos ao vivo! O que que aconteceu ali? Bom, o que sabemos aí início é que ele pegou a bicicleta, foi empinar, e aí não soube empinar, aí o que que aconteceu? Ao empinar, ele caiu no chão e machucou todo, entendeu? Tá vendo aí, pessoal? O Homem-Aranha não soube empinar, olha como é que ele ficou! Mas, doutor, diz pra gente quais são os procedimentos que vão acontecer agora! Bom, os procedimentos são o seguinte, a gente vai levar ele no hospital, tirar um raio-x, pra ver o que ele machucou, o que ele fraturou, e depois tratar ele, entendeu? O que podemos fazer é isso! Aí, tá vendo, pessoal de casa? O Homem-Aranha não soube empinar, olha o que aconteceu, todo machucado, então você aí que não soube empinar, não empina, porque senão você vai ficar todo machucado, todo arrebentado, é isso mesmo, né, doutor? Fala aí pra gente! É isso mesmo, se você não soube empinar, não empina, porque senão você vai cair e vai ficar igual o Homem-Aranha, entendeu? É isso mesmo! Agora eu vou lá pro meu atender ele, que eu tenho que levar pro hospital! Muito obrigado, viu, doutor! Ó, igual o doutor falou, se você não soube empinar, não empina! Agora, eu, eu aqui, eu sei empinar, eu sou muito bom, eu sou igual o CR7, sim! Eu sou muito bom empinando, mas olha o Homem-Aranha lá como é que tá, olha aí, doutor! Cuidou dele aí, Homem-Aranha? Cuidou dele, tá tudo bem? Então, beleza, pega a bicicleta dele e tira ele da frente! Tá, beleza, doutor, cuida dele aí! Vou levar ele pro hospital aqui agora, tira a bicicleta dele aí, viu? Ó, nossa, você tá pesado, hein, Homem-Aranha? O que você tá comendo? Nossa, você tá pesadinho que só! Ah, vamos levar ele pro hospital! Ah, vamos pro hospital, vamos pro hospital! É isso, pessoal, já levou ele pro hospital, agora vamos conversar com o Homem-Aranha aqui! Homem-Aranha, o que você tem a adição de tudo isso? Se não sabe empinar, não empina, né? Ah, e o que mais? Falei, falei, falei! Agora o Homem-Aranha foi pro hospital, né? Agora eu espero que ele seja bem! Ah, situação difícil! É isso mesmo, pessoal! Pelo jeito já levou ele pro hospital, já tá tudo bem, tá tudo ótimo com ele! Ah, ele tá pesado, ah, não! Ah, não! Ah, Homem-Aranha! Ah, ele já tava machucado, parece que machucou foi mais! Também não sabe ficar aqui em cima, né? Ah, vamos lá, e agora vamos pegar ele sozinho! Ah, eu sou Hulk, mas isso tá muito pesado, nem eu aguento! Ai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ah, ah, ai! Que canseira! Ah, essa tá pesada demais, Homem-Aranha! Mas vambora, vamos pro hospital, vamos cuidar de você! Ah, põe o pezinho aqui, cuidadinho, cuidadinho, isso! Você não machuca mais, né? Cuidado, a mãozinha aqui, isso! Isso, a cabecinha aqui pra não machucar muito! Agora vamos lá! Partiu o hospital, vamos pro hospital! Partiu, partiu, vamos lá! Voltando aqui, pessoas que não sabem empinar, o que você tem pra dizer pra elas? Se não sabem empinar, não empina, né? Tem que deixar pra profissionais como eu! Homem-Aranha não sabe empinar, você viu o que aconteceu com ele, né? É isso aí, galera! Se você não sabe... Você sabe empinar, cara? Se eu sei empinar, eu sou mestre na empinação! Ah, eles sabem empinar, vamos ver então! Empina aí pra gente ver! Olha só! Eu vou te mostrar! É, empina aí, empina aí! Vai lá, empina pra gente ver! Vamos ver aqui, pessoal! Eu tô show! Eu tô show! Vamos ver se o Homem-Aranha sabe empinar! Vamos ver se o Homem-Aranha sabe empinar igual o outro, ou empinar de verdade! Vamos ver, pessoal! Vamos ver, será que ele vai cair também? Ah, vamos conferir isso aqui agora! Vira lá, câmera! Filma lá, câmera! Filma, câmera! Filma! Eu sei empinar, eu sou o showman! Eu sou o melhor! Eu sou o Ronaldinho da bicicleta! Eu vou empinar! É, pessoal! Pelo jeito ele não sabe empinar, não! Vamos ler! Filma lá, câmera! Filma lá! Eu não sei empinar! Olha só! Nossa! Olha o que aconteceu com o Homem-Aranha! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Filma aqui, câmera! Filma aqui, filma aqui, filma aqui! Olha só, gente! O Homem-Aranha tá aqui caído! O Homem-Aranha, o que aconteceu aí? O Homem-Aranha, você tá bem? Fala aqui pra gente! Ele não tá respondendo, não! O que foi? Tá bem? É, gente, eu acho... Ó, mexeu a mão! Acorda, acorda, Homem-Aranha! Olha, ele acordou! Acordou, acordou! Você tá bem? Vamos filmar aqui, gente! Filma aqui! Sobe aqui, Homem-Aranha! Sobe aqui, você já tem uma perda! Homem-Aranha, como é que você caiu com essa bicicleta, cara? Olha só! Vem cá, vou mostrar a bicicleta aqui, o que aconteceu, ó! Olha só! Nossa! Quebrou até o pedal na bicicleta! Meu Deus, exclusivo! Mas, e aí, machucou? Machucou? Não, 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 machucou aqui! Tá bem? Tá bem? Tá bem? Eu não sei o que você ir pro hospital, não, né? Não precisa ir pro hospital! Já tá o outro Homem-Aranha lá, sendo atendido pelo médico! Ah, agora vamos ver se o Homem-Aranha tá tudo bem, que que ele machucou! Deixa eu ver o braciço, tá tudo... Ah, ah, olha só, tá todo acabado! Ó, o coraçãozinho! É, vamos ter que dar um choque nele, pegar uma máquina de choque! Essa máquina aqui dá choque e vai acordar ele na hora! Dá um choque aqui, é! Ah, é, não acordou, não! Ah! Ó, tá muito fraco! Ah, não, vou ter que dar um choque total! Agora o choque... Calma, calma! Calma aí, Homem-Aranha! Calma, tudo bem? Calma! Tá tudo bem, tá no hospital! Calma! Voltamos daqui, tá tudo bem, Homem-Aranha aí? Eu tô bem, graças a Deus! Tô bem demais! Eu sou um susto! Ah, então tudo bem! Ele falou que sabia empinar, gente, mas não sabia! Foi empinar, mas vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos lá no hospital, vamos no hospital! Homem-Aranha! É, espera aí, espera aí, que eu tô indo, repórter! Espera aí! Não, Homem-Aranha, não! Não, pega a bicicleta lá, guarda aí! Nossa, eu sou me arete também! Espera aí, espera aí cara! Eu tô tonto ainda! Vambora, vambora, vambora! Vamos no hospital! Ei, vamos lá no hospital! Vai lá guardar a bicicleta! Guardar a bicicleta pro meu aranha! Calma, calma, eu tô indo! Ai, sou me arete também não sabe de nada gente! Agora ele vai pro hospital! Vai logo, vai logo! Vambora, vambora! Filma aqui câmera, filma aqui! Filma câmera, filma câmera, vem câmera! Vão de cá, vão de cá, vão de cá! Você não! Você vai pra bicicleta! Nossa, eu sou me arete também! Fui! Vamo lá pessoal, vamo lá, vamo lá! Entrei, entrei, entrei câmera! Pessoal, pessoal, pessoal! Cadê a câmera, cadê a câmera? Aqui! Pessoal, agora a gente vai pro hospital! Vamo ver como é que o meu arete tá lá! Vamo lá, vamo lá! É, vamo lá, vamo! Vamo, vamo, vamo! Partiu! Let's go hospital! Olha o meu arete, pra você ficar 100% Vamo te dar essa injeção aqui, tá bom? Essa injeção aí não, doutor! Calma, calma, calma! Não dói nada não, sué, é fraquinho! Olha o tamanho dessa injeção! É fraquinho, é só essa injeçãozinha aqui, entendeu? Ah, é só ele! Calma, calma! Não vai doer não! Olha só, exclusivo, exclusivo! Acabamos de chegar aqui no hospital! Vamo lá, vamo ver como é que o Homem-Aranha tá lá! Vamo lá, vamo lá! Olha só, ia ter o Homem-Aranha aqui! Homem-Aranha, como é que o outro Homem-Aranha tá lá? Ah, não sei não, cara! Não deixaram entrar não! Ah, isso é injusto! Não pode, não pode! Meu Deus! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Não deixou ele entrar não? Não deixou você entrar não? Ah, que show da Xuxa é esse? Não deixou entrar não, cara! Não pode acontecer isso! Não pode acontecer! Calma, calma! Calma aqui, calma aqui! Deixaram o Homem-Aranha entrar e eu aqui fora! Isso não pode acontecer! Nossa, gente! Que show da Xuxa é esse? Não deixou ele entrar no hospital? Falou que podia entrar e não podia, mas vamo lá, vamo lá, vamo entrar aqui! É, tá tudo bem? A gente pode entrar aqui, será? Eu acho que vocês podem entrar lá pra ver, né? Então tá bom, vamo lá, vamo lá! Vem câmera, vem câmera! Que show da Xuxa é esse? Não pode entrar no hospital? Será que é proibido? Vamo entrar aqui, gente! Vamo silêncio! Vai, vai! Vai câmera, vai aqui na frente aqui! É, não deixou ele entrar não, gente! Que hospital é esse que não pode entrar? Que show da Xuxa é esse? Vamo entrar aqui, vamo entrar aqui! Vamo silêncio, gente! Porque nós estamos no hospital! Não pode barulhar muito não! Vamo ver cadê o Homem-Aranha! Será que é aqui nesse quarto que ele tá? Homem-Aranha! Uhul! Homem-Aranha! Calma, calma! É só injeçãozinha! Ô, doutor! Dá uma entrevista aqui pra gente, rapidinho! Ah, dá uma entrevista aí? Tá bom! Espera aí! Vou lá rapidinho! Olha só! Vamo conversar aqui com o doutor! E aí, doutor! Bom dia! Tudo bem? Como é que você tá? Bom dia! Tudo bem? E aí, como é que o Homem-Aranha tá? Fala aí pra gente! Olha, o Homem-Aranha já tá bem! A gente pegou, deu um choquezinho bem fraco nele, sabe? Aí ele acordou! Faz demais e tá tudo bem! Que bom, viu, doutor! Mas aí, fala pra gente! Quais serão os próximos procedimentos? Olha, os próximos procedimentos é simples! A gente vai pegar essa injeção aqui, que é bem pequenininha! Bem pequenininha? Olha só, pessoal! Olha o tamanho dessa injeção! Pensa aí, ó! Que o Homem-Aranha tomando essa, ele vai chorar! É! Essa aqui mesmo! A gente vai injetar essa injeção, que é bem pequenininha nele! E aí, depois que injetar assim, ele vai ficar bem, entendeu? É! Não vai doer nada! É isso aí, pessoal! Como vocês podem ver, essa injeção aqui vai curar o Homem-Aranha! Essa aqui vai deixar ele novinho em folha! Essa daqui mesmo, né, doutor? Essa daqui, né? É isso mesmo! Essa injeção aqui vai curar ele de uma vez por todas! O Homem-Aranha vai ficar novo! A hora que dá injeção, ele já fica bem! Essa injeção aqui cura tudo! Cura tudo, pessoal! Exclusivo! A injeção cura tudo, né? É isso mesmo! Mas agora eu vou ter que voltar lá pra dar essa injeção nele e curar ele de uma vez por todas, tá bom? Beleza, beleza, beleza! Tá bom, agora eu tô indo lá pra dar injeção, mas não dói nada, não! Ele vai sentir nada, é fraquinho! É fraquinho, né? Cês viram, pessoal? Não dói nada, é fraquinho, né? Tchau, tchau! Vou fechar aqui, viu? Pra vocês não ouvirem o grito! Não ouvir o grito? Cês ouviram o que ele falou? Vou fechar aqui, né? Que o barulho é alto! O barulho é alto? Será que essa injeção dói? Ah, puxa pra cima a câmera que eu não quero nem ver! Pronto, Homem Aranha! Voltei com a injeçãozinha pequenininha que não dói nada! Não precisa não, doutor! É só uma picadinha, não vai doer nada não! É fraco, entendeu? Não, vai doer sim! É fraco, Homem Aranha! Não vai doer nada! É só uma picadinha igual uma formiguinha! Não, doutor! Vamos lá, vamos lá! Calma! Calma! Não vai doer nada não! É só um pouquinho, olha só! Só isso aqui e pronto! Tá novo! Só isso aí vai doer, doutor! Tá preparado? Eu não tô não! Então vamos lá! Calma! Calma! Não vai doer não! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Só que eu falar já! 1, 2, 3 e já! Calma! É esse! Pronto! Ah! Você escutou isso? Eu vi! Pessoal, vocês ouviram esse barulho? O Homem Aranha deu um grito ali dentro! Será que foi um grito? Será que foi um grito? Será que deu um grito? Nossa, aquela injeção, eu tenho medo de agulha! Eu também tenho, cara! Eu vi o grito dele! Lá dentro mesmo! Eu também tenho medo de agulha! Eu também tenho! Vai lá ver se ele tá bem, vai lá, vai lá Eu não, vai você Eu que não vou, gente, eu tenho medo de agulha Eu não vou lá não Eu também não, socorro, socorro Olha só, exclusivo, o meranho tá chegando aqui Fala aí pra gente Ele tá vindo aí, cara Vamos embora então, vamos embora Eu tenho medo de agulha Ai, ai, eu que não empino mais de bicicleta Eu vou caçar um pouco minha vida Ai, que dor, ó Assim, leia de Deus Acho que eu vou até numa igreja Ai, nossa, aquela injeção doeu demais Ai, a gente vai embora Ai, 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 ai Olha só, pessoal, o Homem-Aranha tá vindo ali Tá vindo de muleta, é isso mesmo Filma lá, câmera, filma lá, câmera, filma Ai, minha perna, ai, ai, ai Tá tudo doendo no meu corpo, ai, ai, ai Homem-Aranha, fala aqui pra gente Você ainda tem coragem de empinar de bicicleta? Sim ou não? Eu que não empinei essa bicicleta mais nunca Eu machuquei, foi tudo O Homem-Aranha, pelo jeito, ficou com medo de bicicleta Mas agora eu vou ficando por aqui Aquele abraço, deixa o like, se inscreva no canal E tchau